Como disse o seu irmão, falava Sai Lela, sai Lela, sai da barriga da mamãe A joia perfeita, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Mãe, pai, melhor coisa que tem na vida, pelo amor de Deus Nossa, muito bom, muito feliz Eu agradeço também, Deus do Deus Tiarela, não tinha fim, não tinha se soubesse Quanto mamães queriam Tá cheia da pele aqui na barriga da mamãe Mas a gente tá fazendo de tudo Pra você chegar, pra completar a nossa família Com muita saúde, com muitas alegrias Saiba que papai e mamãe te amam muito Você vai entrar numa família que perpetua o amor Que acredita em Deus E tenho certeza que seguindo por esse caminho Será um caminho de muitas alegrias e felicidades na sua vida Nossa, muito bom Que pra você 생각이, muito bom Que pra você se não achar Então, a nossa família A nossa família Vamos lá Na nossa família Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quando demora vem aquela radão Aquela que você fala Nossa senhora Ai, 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 mamãe E aí faz a cara, faz viquinho Vai em uma mesa, tá com 6 na 7 A gente vai para a cesárea A gente tem... Tudo bem? Tudo bem também É, tem os pontos É, claro, tem tudo isso Mas é importante que sejam Uma vivência positiva Você tem que pensar no Sr. Einstein Na chegada da Fiorella É a história real O que é que a pessoa falou que é verdade? É, o qual está o mesmo? Por que não? Outra cidade é forte Oi, Fiorella, vem assim Você escolheu o Fioreffinho, filha? Vamos para mais uma cesárea, mas estou feliz a ver É, eu acho que... Então, eu também acho O importante é a gente ter esgotado as possibilidades Você faz parte do processo Para elas as contratações são muito importantes A gente vai ver essa letra Pretinho ou limoninho? É, agora a gente vai conhecer Tem quinquim Vai quinquim Depois de uma gestação de elefante praticamente De uma gestação de um ano Vamos conhecer essa menina Quando eu olhar para você Quando eu olhar para você Você parece Apenas como um sonho para mim Ela é grandinha Ela é grandinha Ela é grandinha? Ela está chorando sem acabar de nascer A veluda A veluda É você O brilho dos meus olhos É você Que encanta os meus sonhos Fez morar Em cada pensamento meu Teu abraço e abrigo Tão doce de querer É você É você Que acalma os meus dias Com você A vida é plena de amor E cor Somos nós O laço que existe É você Que acalma os meus dias Com você A vida é plena de amor E cor Somos nós O laço que existe Amor Vem dançar essa dança da vida a dois Vem, pega a minha mão Somos eu e você sempre juntos Somos nós ontem, hoje e amanhã Meu amor 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 Amém.